Olá pessoal, bom dia, estamos aqui na feira livre de panelas Pernambuco Muita coisa boa aqui na feira pessoal Feira livre de panelas, você que está vendo o vídeo aí, não se esquece, deixa seu joinha Muita coisa aqui na feira para vender pessoal, muita coisa bonita por aqui, muita coisa boa E você que está vendo o vídeo aí, deixa seu joinha, caju bom para aqui pessoal, caju, uva, muita coisa boa para aqui O precinho está bom né Aqui pessoal, vendo as bolachas por aqui, muita bolacha, vende bolo também aqui O amigo bolo está de quanto aí? Bolo de 5 reais pessoal, o precinho está bom Muita bolacha boa por aqui E muita coisa boa aqui na feira gente Aqui é a feira livre de panelas Pernambuco Você que está vendo o vídeo aí, não se esquece, deixa seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos Estamos por aí Muita gente comprando por aqui pessoal, aquela pastela ali do Dora aqui Muita gente está aqui na feira gente Muita gente tem laranja, tem abacate, tem goiaba, maçã, uva, tudo que é bom por aqui Amigo, a manga está de quanto aqui? A manga está de quanto? Ah, 4 por 5 Manga pessoal, 4 por 5 Muita coisa boa por aqui pessoal É abacaxi também por aqui Muita coisa boa aqui na feira Aqui tem goma, tem farinha, tem... Qual é o preço da água, como é que é Arthur? 8 8 1 quilo Tá, tá bom Muita coisa boa por aqui gente A manga aqui também está bonita A manga aqui está bonita demais Qual o preço da manga aqui moça? Qual o preço da manga? 5 manca para 10 reais Muitas coisas boa na feira Laranja por aqui também, maçã Abacaxi por aqui também tem muito aqui ó Abacaxi está bonito Moça, abacaxi está de quanto? Abacaxi está de quanto? Abacaxi está de quanto? Abacaxi está 5 reais Abacaxi pessoal, 5 reais Abacaxi é grande Tem laranja por aqui também Laranja por aqui também Aqui tem o melão O melão está marcado aqui O preço de 8 reais E muita coisa boa por aqui gente Você que está vendo o vídeo aí Não se esquece Deixa seu joinha Muitas coisas por aqui pessoal Aqui é a barraquinha da Eliana por aqui Vamos vindo produtos orgânicos Vamos vindo por aqui Vamos me encontrar de quanto? O rapaz saiu Acabou de sair Muita coisa aqui na feira Moça, o tomate está de quanto? 3,50 Tomate pesado 3,50 O preço está bom Cebola, batata, 3,50 também 3,50 também cebola, não é batata? Tá brigada aí, viu? Chuchu está de quanto? 3,50 Também está acabando já Não precisa estar bom Onde está acabando, né? Aqui tem também o feijão maduro Feijão maduro por aqui E muitas coisas aqui na feira pessoal Não se esquece Deixa seu joinha Abacaxi Abacaxi ali tem muito por ali Abacaxi ali tem muito por ali Também já está quase terminando já Mas ainda tem ainda Abacaxi está de quanto? Abacaxi está de quanto? É um real, dois reais e três reais Abacaxi dois reais, um real O preço está bom Pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui Você que está vendo o vídeo aí Não se esquece Deixa seu joinha Até o outro vídeo E tchau, tchau 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 Tchau, tchau.